Jardim 2 Boa tarde, Jardim 2! Tudo bem? Hoje é sexta-feira e nessa aula nós vamos trabalhar com a nossa apostila letrar, a apostila do mascotinho roxo, na página do número 37 e também na página do número 38. Essa aula vai ser muito legal! Sabe o que nós vamos trabalhar, Jardim 2? Nós vamos trabalhar com a segurança na cozinha. Então, olha só, primeiro vamos registrar essa data. Então, olha só, hoje é dia 28. Como que eu escrevo o número 28? É o número 2 e o número 8. 28! É muito importante que vocês vão registrando a data sozinhos lá na apostila de vocês. Para que vocês vão aprendendo aí os números, né? Agora nós estamos trabalhando com os números maiores que 20. Então, vamos treinando lá. E aí o mês? O mês é o mês de agosto, então é o mês de número 8. Então, dia 8. E aí o ano é o ano de 2020. Então, como eu escrevo o número 20, é o número 2 e o número 0. Dia 28 do mês 8 do ano de 2020. Então, aí, Jardim 2. Vocês sabem como usar a cozinha com segurança? Lá na cozinha, o que que deve ter? Deve ter sempre um adulto por perto. Nossa, as crianças não podem mexer nos aparelhos elétricos, né? Lá no liquidificador, na batedeira. Não pode sozinha. Não pode colocar a bã ali na comida quando ela estiver quente. Ou na panela, no pote. Quando tiver com alguma coisa quente dentro. Também tem que ficar bem longe das facas, da tesoura, do ralador. O que mais? Nunca pode chegar perto do fogão. Se a mamãe estiver cozinhando lá, vocês não podem chegar perto do fogão. Porque às vezes uma panela pode cair. Aí pode queimar vocês, né? Uma chaleira com água quente. Ai, 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 né? Então, olha só. Lá na casa de vocês, existem outras regras? Para utilizar a cozinha sem se machucar, Jardim 2. Tem outras regras? Então, se tem mais alguma regra, vocês vão pegar ali e vão registrar na cozinha de vocês. Aqui nessa parte branca, tá? Então, aqui vocês vão escrever lá com a ajuda da mamãe. A mamãe vai ajudar vocês e vocês vão escrever quais são essas outras regras. Ou, de repente, dessas regras que nós temos citado aqui na nossa postila. Se vocês usam essas regras, vocês vão registrar aqui. Aí eu estou curiosa para saber quais são as outras regras que tem na cozinha da casa de vocês. É muito importante que vocês participem ali com a família na hora de fazer receitas. Porque vocês aprendem a quantidade. Já vão aprendendo a fazer também, né? Preparar algumas coisas na cozinha. Mas sempre tem que se cuidar. Sempre tem que ter um adulto por perto e aí seguir essas regras. Então, depois eu quero ver lá quais são as regras que vocês usam na cozinha da casa. E agora nós vamos seguir aqui para a página do número 38. Olha só que legal! Que tal brincar de chefe de cozinha, Jardim 2? Que delícia! Eu sei que vocês gostam da cozinha. Então, aqui nessa página, vocês vão planejar com a família de vocês. Olha só! Uma atividade bem legal. Não precisa vocês fazer qualquer coisa hoje. Pode ser a hora que a família de vocês tiver tempo. Tá? Há um tempinho para fazer com vocês. Vocês vão planejar aí uma brincadeira. E aí vocês vão registrar aqui nessa postila como que foi, como que vocês fizeram. Tá? Então, olha só! Aqui vocês vão planejar uma brincadeira, né? Aí de chefe de cozinha. Ou seja, vocês vão fazer uma receita com a família de vocês. Lembram quando a tia fez aquela videoaula? Que a tia preparou os brigadeiros aqui na cozinha da nossa escola? Lembram? Foi uma das primeiras videoaulas que nós tivemos. Então, vocês vão fazer uma brincadeira assim lá na cozinha de vocês com a família, tá? Então, vocês vão escolher uma receita. Bolo, brigadeiro. Esses tempos, o Márcio Miguel mandou a foto que ele estava fazendo bolacha com a mamãe. E aí vocês vão participar. Até na hora do jantar hoje. Vocês podem participar, né? Ali com a mãe, na hora do café. É, vão ajudar a mãe lá na cozinha. E aí vocês vão registrar aqui, ó. Quais foram os materiais que vocês usaram para essa brincadeira? Então, vocês vão registrar aqui quais são os materiais. Se foi bolo, o que eu uso na bolo? A batedeira, né? Colher, o pote. Vocês vão registrar. Vão escrever tudo bem bonitinho. Lembrando que nós precisamos usar a linha sempre. Cada vez mais você tem que escrever com as letras menores, né? E aqui ele pergunta, em que lugar que aconteceu? Então, qual lugar que vai acontecer? Pode ser lá na churrasqueira, de repente. Ou pode ser na cozinha, né? E aí, quando que vai ser realizado? Então, por um exemplo, se vocês conseguirem fazer hoje, vocês vão registrar a data de hoje. Se vocês fizerem amanhã com a mamãe, com a família, aí vocês vão registrar a data do dia de amanhã. Ok? E aqui embaixo, como que foi brincar de chefe de cozinha? Então, aqui vocês vão registrar. Aqui na parte de registrar como que foi essa brincadeira, vocês podem escrever ou também vocês podem desenhar, né? Mais a criatividade de vocês. Se vocês quiserem escrever como foi e desenhar também, ficaram muito felizes. E devolver as duas partes que vocês fizeram. Então, essa atividade é uma atividade muito legal. Eu sei que vocês vão participar lá depois. Quando a mamãe tiver um tempinho, a mamãe vai pegar vocês. Vai levar pra cozinha. Vocês vão fazer alguma coisa bem legal. E depois vocês vão mandar foto pra mim. Vocês também podem estar trabalhando a quantidade nessa atividade, né? Se vocês forem fazer um bolo, podem ir contando quantas colheres de açúcar vocês vão colocar. Quanto de trigo, né? Vão trabalhando essa parte também aí de quantidade nessa atividade, ok? Ah, eu tô muito ansiosa pra ver quais são as receitas que vão sair aí nessa cozinha, Jardim 2. E também quero ver quais são as outras regras que tem na casa de vocês na cozinha, ok? Essa foi a nossa primeira aula de hoje, Jardim 2. Um grande beijo e até mais! Tchau! Tchau!